Quando tudo começou Ela só me rejeitou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô O tempo passou Conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu Perdeu Meio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda não bebê Tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda não bebê Tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda não bebê Tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda não bebê Tu se fudeu Quando tudo começou Ela só me rejeitou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô O tempo passou Conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu Perdeu Perdeu Meio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu Perdeu maior foda não bebê Tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda não bebê